Vamos falar sobre o Santos, que esse sim decepcionou Ah, meu Santos, meu Santos, meu Santos, não sou santista, mas é o meu Santos Meu amigo, que decepção, 3x0 para o Ituano no estádio Novelli Júnior O Santos eliminado do Campeonato Paulista logo na primeira fase Os gols foram dos donos da casa, feito por Claudinho, Gabriel, Barros e também pelo Quirino Um jogo em que a equipe da Vila Belmiro não mostrou aí muita produção Não conseguiu chegar no gol dos seus adversários e ficou devendo, ficou devendo muito para o seu torcedor E está desclassificado aí, isso leva o Santos a uma série de problemas Menos premiação, vai se complicar para a Copa do Brasil do ano que vem para conseguir uma vaga lá Enfim, o Santos está com problemas seríssimos e com o seu presidente ameaçado, viu Samuel Sintra? Exatamente, é muito triste, né? Você vê uma equipe como o Santos, passando por situações como essa aí Mas isso serve também de aprendizado, né? Que se não mudar, não vai sair dessa, né? Com certeza, tudo é aprendizado, você falou tudo, viu Samuel Sintra?